Qual terá sido o motivo De mim, não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de amor Eu quero provar Pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Também não encontrarei Uma outra mulher A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher É... 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 O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provem teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provem teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo eu não esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo eu não esqueço de te amar Faço tempo eu não esqueço de te amar Faço tempo eu não esquecer, não deu No momento em que estou em seus braços O amor me domina Quando saio de ti, fico meio perdido sem vida Pois parece que o meu coração anda junto contigo E só volta pra mim quando estou em seu abrigo Tive chance demais pra falar do amor que eu sinto Mas não quis me exaltar e forçar uma situação Não queria falar simplesmente de mim por falar Eu queria dizer que te amo como emoção Eu queria te olhando nos olhos Te fazer sentir todo esse amor De mostrar que o mundo é pequeno demais pra nós dois No momento feliz de abraçar Te beijar na maior sensação E assim dizer que te amo Eu te amo de coração Eu queria te olhando nos olhos Te fazer sentir todo esse amor Te fazer sentir todo esse amor Te mostrar que o mundo é pequeno demais pra nós dois No momento feliz de abraçar No momento feliz de abraçar Te beijar na maior sensação E assim dizer que te amo Eu te amo de coração Sei que você quer voltar Quem sou eu pra rezar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Quem ama sempre perdoa Saudade é fogo Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Sous-titrage Société Radio-Canada Você é a maior paixão Que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha porta E eu mandei entrar Como se fosse um passarinho Perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços Te mandei forçar Assim como Deus criou Inverno e primavera Ex-mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Assim como Deus criou Inverno e primavera Ex-mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo De sol e calor É praza viva incendiando o meu coração Seu corpo se entranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão tomado Um tigre sem garras, um peixe pescado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim vira um leão tomado Um tigre sem garras, um peixe pescado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca deste olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem vão São aves de verão Se tens que me deixar Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Em Trindade conheci Como encanto de menina Nascida em Goiatuba Criada em Pontalina Ao me apaixonar por ela Foi grande meu desengano Querido pela saudade Procura em todas as cidades Do centro-oeste e goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procurei minha paixão Na querida Itajá Em Mineiros e Caçu Bom Jesus e Iporá Rio Verde e Jataí Do Verlândia e Caiapónia Do saudoso Paulo Lopes Santa Helena e Quirinópolis Para Garças e Britânia Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procurei em Aboré Em Itarumã passei Em Jussara ouvi notícias Dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou O meu roteiro tirando E voltei pra Itumbiara Trazendo a joia mais cara Do centro-oeste e goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços A luz da minha paixão goiana A luz da minha paixão goiana A luz da minha paixão goiana Esta vida Esta vida, meu bem, não é vida Você ama e não é amada Seu amor passa a noite com outra E só volta quando é madrugada Você fica sozinha Você fica sozinha em seu leito A chorar esperando o seu bem Sem saber que no quarto vizinho Eu padeço por você também Vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto E abraçar o seu lindo corpo E espera por quem não merece Você chora e fala baixinho Você chora e fala baixinho Sem saber que estou acordado Em meu quarto escutando tudo E quando ele bate na porta Você corre a abrir-lo em seijo Com carinho e afeto recebe Quem está enjoado de beijo Quem está enjoado de beijo Eu Vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto E abraçar o seu lindo corpo Que espera por quem não merece Este meu corpo que vocês veem Perambulando É minha sombra Que hoje vale Menos que nada Vivo por fora Morto por dentro Sou um retalho Que após os atos Jogaram fora Junto a uma estrada Aquela ingrata Aquela ingrata Usou meu corpo O quanto pôde O meu dinheiro Minha saúde E a mocidade Quando o cansaço Gelou e a vida Abandonou-me Sem perguntar Sem perguntar Se eu viveria Só de saudade Morto por dentro Vivo por fora Vivo por fora Uma fumaça Eu sou agora Pois quem viveu Hoje ignora O homem forte Que eu fui outrora Trabalhei tanto para o sustento Desse seu luxo Fui me cansando Fui me cansando E ela jovem Sempre mais bela Não pude mais Acompanhá-la Em seus passeios E fiquei sendo Um grande estorbo Na vida dela Não me apedregem Se me encontrarem Pelas sarjetas Nem me ofereçam Uma cachaça Num bar imundo Por causa dela Que destruiu Tudo que eu tinha Eu sou agora O grão de areia Menor do mundo Morto por dentro Vivo por fora Uma fumaça Eu sou agora Pois quem me vê Hoje ignora O homem forte O homem forte Que eu fui outrora Do que eu fui outrora Do que eu fui outrora Do que eu fui outrora O homem forte Estou de volta surpreso e tão triste Porque vejo o quanto que você mudou Por isso na vida ficará sozinha E nunca será o que sempre sonhou O tempo inimigo tornou-se amigo Forçando talvez a minha demora Não pensei que um dia eu te encontrasse Na situação que eu te encontro agora De bolsa no braço, cigarro entre os dedos Blusa decodada e de calça comprida Mascando chiclete e falando gíria Usando palavras que são proibidas Chamando a atenção de quem passa na rua No mundo indecente, se sente envolvida Seu comportamento mudou de repente E fala que tudo faz parte da vida Por isso não posso te levar comigo Detalhadamente não posso explicar Por vários motivos que eu ignoro Você e a igreja não posso levar Agora está claro que não interessa O quanto te quis e o quanto me quer Você não pode vestir-se de noiva Por isso não pode ser minha mulher Por isso não posso te levar comigo Detalhadamente não posso explicar Por vários motivos que eu ignoro Você e a igreja não posso levar Por vários motivos que eu ignoro Você e a igreja não posso levar Agora está claro que não interessa O quanto te quis e o quanto me quer Você não pode vestir-se de noiva Por isso não pode ser minha mulher Hoje eu cheguei novamente Num desejo ardente E saudade e saudade infinita Vim de tão longe pra vê-la Não posso esquecê-la E está mais bonita Mas ao me ver Mas ao me ver nem ligou E até me falou Que hoje não pode ser Com a esperança de um fã Eu volto amanhã se você me atender Eu fiquei pra segunda noite Não faz mal esperar eu consigo Amanhã se puder eu lhe peço Por favor passe a noite comigo Sei que não tenho dinheiro Não sou o primeiro A implorar seus abraços Mas eu insisto falando Mas eu insisto falando Que estou precisando Dormir em seus braços Hoje está ocupada Não me resta nada A não ser esperar Mas amanhã nesta hora Estarei aqui fora E talvez possa entrar Eu fiquei pra segunda noite Não faz mal esperar eu consigo Amanhã se puder eu lhe peço Por favor passe a noite comigo Amanhã se puder eu lhe peço Por favor passe a noite Na estrada da vida De um homem hernante Não existem flores Esperando o caminho E nem poderia seguir entre flores Quem em sua vida Só cantou espinho É nesse martírio Que hoje eu vivo Sigo tropeçando na estrada da vida E uma ramagem cheia de espinho Cobriu minha estrada Cercou meu caminho Agora estou no peito sem saída Hoje eu cheguei Numa encruzilhada Não sei o caminho Que devo seguir Pois nenhum caminho Tem algum destino Para quem caminha sem ter odio Se vou pela esquerda Se vou à direita Não tem diferença Pra mim tanto faz Quem está seguindo o rumo do nada Não é necessário escolher estrada Pode ir em frente ou voltar pra trás Sou morto vivo Sem rumo na vida E não tendo lar Pelo mundo vaga Servindo de exemplo ao velho ditado O que faz na terra Na terra se paga Se a lei da vida age com justiça E manda o castigo quando a gente erra Então mande a morte A um vagabundo Um pobre infeliz Que vive no mundo Só fazendo preço Em cima da terra Não brinco Não brinque com a paixão Amigo Não brinque com a paixão Amigo Tome cuidado Explodiu no meu peito O coração tá machucado Não brinque com a paixão Amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase esse trem me mata As vezes fecho os olhos Ela chega de repente Em um raio de luz Vejo ela em minha frente A cena se repete No meu subconsciente Um sorriso e um olhar Coração ficou doente Não brinque com a paixão Amigo Tome cuidado Explodiu no meu peito O coração tá machucado Não brinque com a paixão Amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase esse trem me mata Estou sem direção Em um peito sem saída Se paixão virar amor Eu quero ela em minha vida Meu peito está doendo Eu amarro a noite e dia Ficar sem ter meu peito É nem cruz a Ave Maria Não brinque com a paixão Amigo Tome cuidado Explodiu no meu peito Explodiu no meu peito O coração tá machucado Não brinque com a paixão Amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase esse trem me mata Explodiu no meu peito O coração tá machucado 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 Experodiu no meu peito Eu não Criminal Amigo, eu não consegui Viver ao lado dela Separados um Pra cada lado Eu vou levando a vida Vai me mancar 標 letal da Eu vou levando a vida Ela nem sequer Me desce a bala Palavra a Deus Cara a cara, ela não quis me ver na hora da partida Não consigo disfarçar a falta que ela faz Também não quero que ela saiba como estou vivendo Não dá pra retirar as marcas deste amor tão louco Eu sei que aqui ausente dela estou quase morrendo Solidão que dói, destrói a gente Coração doente de saudades dela Veito que soluça a alma que entristece Vão morrendo aos poucos De amor por ela Não consigo disfarçar a falta que ela faz Também não quero que ela saiba como estou vivendo Não dá pra retirar as marcas deste amor tão louco Eu sei que aqui ausente dela estou quase morrendo Solidão que dói, destrói a gente Coração doente de saudades dela Veito que soluça a alma que entristece Vão morrendo aos poucos De amor por ela Vão morrendo aos poucos Vão morrendo aos poucos Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha escada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conserto Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que povoam essa minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que irá ver E que irá ver Abri meu guarda-roupas e peguei um paletó Que há muito tempo eu não vestia Quando pus a mão no bolso pro passado retornei Eu encontrei a sua fotografia Assim toda amassada, pelo tempo desbotada Você que um dia foi meu grande amor A solidão bateu na porta, trazendo tudo de volta E uma saudade antiga então chegou Quando a gente disse adeus naquele dia Você pediu pra devolver sua fotografia E ao tirá-la da carteira pra te entregar Você notou minha tristeza e não quis levar A sua conta em minhas mãos eu apertei Ao ver você partindo e me deixando só E sem coragem de rascar eu amassei E guardei no bolso do meu paletó Hoje a sua saudade rouba a minha alegria Você estava tão longe, agora te encontro na fotografia Eu que nem me lembrava Que vivia tão só Porque tinha guardado o passado no bolso do meu paletó Quando a gente disse adeus naquele dia Você pediu pra devolver sua fotografia E ao tirá-la da carteira pra te entregar Você notou minha tristeza e não quis levar A sua conta em minhas mãos eu apertei Ao ver você partindo e me deixando só E sem coragem de rascar eu amassei E guardei no bolso do meu paletó Hoje a sua saudade rouba a minha alegria Você estava tão longe, agora te encontro na fotografia Eu que nem me lembrava Eu que nem me lembrava Que vivia tão só Porque tinha guardado o passado no bolso do meu paletó Hoje a sua saudade rouba a minha alegria Você estava tão longe, agora te encontro na fotografia Eu que nem me lembrava Que vivia tão só Porque tinha guardado o passado no bolso do meu paletó Porque tinha guardado o passado no bolso do meu paletó E também me lembra no bolso Eu tenho mais velho Eu que vivia tão longe, agora te encontro Eu me lembros do meu paletó E comigo eu te encontro Eu te encontro Eu te encontro Chegou a hora de ir embora Não fico mais aqui Eu vejo o quanto Demorou tanto pra decidir Diz a verdade Fique à vontade Faça o que bem quiser Não tem problema Não tem a pena Se não me quer Tô indo embora Pra onde o vento for Chorando a minha dor Pelo caminho Tô indo embora Seja o que Deus quiser Pro sul, pro norte Tentar a sorte Se não me quer Diz a verdade Fique à vontade Faça o que bem quiser Não tem problema Não tem a pena Se não me quer Tô indo embora Olha, nunca sei porquê Mas sempre tenho que ir embora Ir para onde o vento for Chorando a minha dor Aê, tenho que chorar Pelo caminho E qualquer caminho serve pra gente chorar Tô indo embora Pronto, eu vou embora Tomara que Deus ponha no meu caminho Alguém que possa me fazer feliz Eu vou pro sul Pro norte Tentar a sorte Tentar a sorte Se não me quer Eu vou pro seu Eu tava muito louco, muito apaixonado O corpo tava quente, o coração tava suando Eu fiquei observando, pouco a pouco Fui chegando, a coragem aumentando Ela tava me olhando, o coração não aguentou Foi um veneno que espalhou no corpo inteiro Foi um fogo no celeiro, correria, desespero Bagunçou o meu terreiro, fez espinho de corqueiro Quando veja espinhou Bate, 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 feito um tambor violando Bate, 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 com a força do amor Bate, 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 é paixão número um Bate, coração, bate, com a força do tambor Bate, 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 feito um tambor violando Bate, 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 com a força do amor Bate, 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 é paixão número um Bate, coração, bate, com a força do tambor Eu tava muito louco, muito apaixonado O corpo tava quente, o coração tava suando Eu fiquei observando, pouco a pouco fui chegando A coragem aumentando, ela tava me olhando Coração não abertou, foi um veneno que espalhou no corpo inteiro Foi um fogo no celeiro, correria de zisqueiro Bagunçou o meu terreiro, feito espinho de coqueiro Quando veja espinhou Bate, 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 feito um tambor de olando Bate, bate, bate com a força do amor Bate, 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 é paixão número um Bate coração, bate com a força do tambor Bate, 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 feito um tambor de olando Bate, bate, bate com a força do amor Bate, 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 é paixão número um Bate coração, bate com a força do tambor Você fala por aí que não é o amor Você não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadeira em sua cama Solidão da madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita mas sem som se levanta faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por outubro não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você deita mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca agenda Quem esquece rasga Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Ah, 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 ah